Quantas vezes você ouviu alguém dizer Em Brasília, não tem nada para fazer. A verdade é que muita gente não sabe que Brasília vive uma nova realidade. Quem acessa o de boa, já sabe. Assim como nós, muitas pessoas estão entusiasmadas e descobrindo o que Brasília tem para oferecer. Brasília tem sim muita coisa para se fazer. Com felicidade, sabemos que fazemos parte dessa mudança. E assim como você, nós também acreditamos em Brasília. Tudo começou há 12 anos atrás, quando criamos o de boa. Nos tornamos especialistas em divulgar o que Brasília tem de bom. Hoje recebemos mais de 400 mil visitas por mês. E agora temos novidades. Apresentamos um novo Dica de Boa, renovado, mais dinâmico. Agora com restaurantes, happy hour, compras, feiras, cursos, moda e estética. Muitas dicas e novidades da cidade. Venha para o Dica de Boa. Não importa o tamanho do seu empreendimento. A divulgação é gratuita. Conte para mais de 2 milhões de pessoas por ano. Tudo sobre o seu empreendimento. Só está faltando você nessa nova Brasília. Ligue 61-34-68-1212. Conte para a gente como podemos ajudar o seu empreendimento. Envie um e-mail para novabrasilha.com Agradecimentos.com